Antes é o seguinte, e esse negócio que nós estávamos falando da previsão do tempo aí, que o João foi para outros caminhos, o que é esse novo sucesso? Por que essa música tem a ver com o quê? Previsão de novos tempos, de tudo que você estava falando depois da pandemia? Ou não tem nada a ver? Não tinha não, mas agora eu já comecei a achar que tem. Essa música eu gravei com o Mário Fernandes, que é uma menina linda, talentosíssima, está fazendo um super mega sucesso e ela trouxe muita alegria para essa música, muita energia boa, misturou com o swing da Bahia. É uma metáfora. A gente fala de mudar a previsão do tempo, de mudar a história de alguém. Explica o que é metáfora, professora. Tele-urso, primeiro grau para a galera. Na verdade, é quando não é literal. É para explicar também, né? Sim, perfeitamente. Não é na bucha, entendeu? É, não é na bucha. Você conta uma história, mas você vai entender essa história. É, tem um... Eu acho que é uma coisa mais poética. É tipo assim, eu não dizer eu te amo, eu não vivo sem você. É a mesma coisa que dizer eu te amo, não é não? É tipo isso. Perfeitamente, é isso aí. Foi bom, não foi? Agora você curte o novo sucesso de Cláudia Leite. Aí, galera. Agora sim. Só porque Faustão falou isso, vai pegar mais fogo ainda nessa música. Ei, ei. Coração não superou, como não lembrar do beijo bom O que me conquistou, tentar esquecer o amor, é jogar água pra cima e ai, pra apagar o sol. A gente foi se envolvendo e o que era pra ser, só pegação, foi virando sentimento. Você mudou minha previsão do tempo, vai! Olha essa letra aí, meu! Coração não superou, como não lembrar do beijo bom Que me conquistou, que me conquistou, tentar esquecer o amor, é jogar água pra cima e ai, pra apagar o sol. A gente foi se envolvendo, a gente foi se envolvendo e o que era pra ser, só pegação, foi virando sentimento. Você mudou! Atenção, Faustão! Joga pra cima! Vá! Vá! Depois que te beijei, rimolinho, uma chuva de amor Depois que te beijei, rimolinho, uma chuva de amor Chora, Lu! Diz! Depois que te beijei, me molhei Mais alto! A galera, meu! Oh, 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 oh Oh, oh, oh Toda a banda é forte, então me molhei Numa chuva de amor, vem Oh, 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 oh Depois que te beijei, me molhei Numa chuva de amor Oh, 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 oh Depois que te beijei, me molhei Chora, Lu! Quem sabe, faz ao vivo!